Alô meu amigo, minha amiga e você também visitante aqui do canal Portal Rodoviário, como é que você está? Tudo bem com você? Eu espero que sim! Um caminhão bateu de frente com uma Kombi que transportava passageiros na rodovia PS50 em Glória do Goiatá, na zona da Mata de Pernambuco. O acidente aconteceu na manhã deste sábado, dia 20. Oito pessoas morreram e uma foi socorrida e levada para a unidade de saúde em estado grave. Segundo o Corpo de Bombeiros, seis pessoas morreram no local, sendo elas cinco homens e uma mulher. A administração da unidade mista Maria Gaião Guerra, em Glória do Goiatá, informou que outras duas pessoas, um homem e uma mulher, morreram após serem socorridas e levadas para a unidade de saúde em estado grave. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que as carrocerias dos dois veículos ficaram completamente destruídas com o impacto do acidente. Duas pessoas estavam no caminhão que transportava sacos de farinha. Um deles foi o último corpo a ser retirado das ferragens, por volta de 11 horas da manhã. As outras sete vítimas estavam na Kombi. O motorista que dirigia a Kombi, que também faleceu, foi identificado por familiares como Aldenir de Mello Oliveira, de 43 anos, que morava em Feira Nova. Ele era casado, tinha duas filhas e trabalhava há mais de 10 anos transportando pessoas de Limoeiro para a Vitória de Santo Antão. O motorista do caminhão foi levado para o hospital de Feira Nova e, de acordo com a secretária de saúde do município, Darlene Gonzaga, ele estava consciente e apresentava escoriações e se queixava de dor abdominal. Após receber os primeiros atendimentos, ele foi encaminhado para o hospital da restauração na área central do Recife. E um outro acidente na manhã desse sábado, dia 20, tirou a vida de um caminhoneiro e deixou outras cinco pessoas gravemente feridas em um acidente na rodovia Presidente Dutra, no trecho de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. De acordo com a CCR, a concessionária que administra a via, a ocorrência aconteceu por volta de seis e meia da manhã, no quilômetro 141 do sentido Rio de Janeiro. O acidente envolveu um carro de passeio e uma carreta. A faixa da direita precisou ser interditada para o atendimento à ocorrência e depois para a retirada do caminhão. Por isso, houve um registro de congestionamento no local. Por volta de nove horas e cinquenta minutos, o congestionamento na rodovia chegava a oito quilômetros. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, infelizmente o caminhoneiro veio a óbito e os outros cinco ocupantes do carro ficaram gravemente feridos. O corpo de bombeiros foi acionado e informou que os ocupantes do carro eram mulheres. As cinco vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de São José dos Campos. E ainda segundo bombeiros, o carro e o caminhão caíram no barranco após a colisão e pararam entre um muro de contenção e um córrego. Agentes da Polícia Rodoviária Federal e da concessionária seguiram no local até o fim da manhã para a retirada do corpo do caminhoneiro. De acordo com a PRF, o caminhão envolvido no acidente transportava refrigerantes e cerveja. Depois do atendimento da ocorrência, populares que estavam no local saquearam parte da carga. A PRF informou que a empresa responsável do caminhão foi acionada e comunicou que não tinha mais interesse no produto. E por conta disso, os agentes não interviram no saqueamento. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.